Vamos lá, eu sou o Gabriel Amaral, de volta ao meu estúdio aqui em casa e vamos embora falar um pouquinho de Fluminense. Cara, a gente abre aqui falando, é de Fluminense, mas não é de Fluminense, mas tem a ver com Fluminense, enfim. Pra, de repente, quem estava, sei lá, congelado no dia de hoje, o que que rolou, tá? Vamos lá com calma. O Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, e assim, pra você que estava congelado, olha só que legal, a gente abre um vídeo de Fluminense falando sobre o Real Madrid. O Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, deu uma entrevista pra um jornal italiano, onde ele falou o seguinte, a FIFA pode esquecer, jogadores e clubes não participarão desse torneio, um único jogo do Real Madrid vale 20 milhões de, provavelmente de euros, né? E a FIFA quer nos dar esse valor por uma Copa inteira, negativo, ou seja, ele negou que teria ali uma ida para o Mundial da FIFA, né? O famoso Super Mundial. Pois bem, a conclusão que chegamos é que logo depois o Real Madrid soltou um comunicado. O próprio Carlo Ancelotti depois também foi falar que não foi muito bem assim, etc. Vou abrir aqui o comunicado do Real Madrid pra colocar aqui na tela, né? Tá aí, ó. Comunicado oficial do Real Madrid, isso aí é um print, né, do site oficial da equipe espanhola, onde ele fala Real Madrid comunica que em nenhum momento foi questionada a sua participação no novo Mundial de Clubes que a FIFA organizará na próxima temporada 24-25. Lembrando, pra eles vai ser no final da temporada 25. Portanto, nosso clube disputará, tal como previsto, esta competição oficial que afrontamos, né, com orgulho e com a máxima ilusão, a máxima desejo de voltar a sonhar com nossos, de voltar a fazer sonhar nossos milhões de aficionados por todo mundo com um novo título. O Real Madrid soltou um comunicado garantindo a participação. Esse é o primeiro ponto. Depois o Antielote foi ainda, cadê aqui, ó? Antielote foi ainda, e soltou ele mesmo um comunicado. Teve a fala do Fabrizio Romano, mas tem aqui o próprio tweet do Antielote, ó. O tweet dele é em espanhol, mas a gente tem aqui pra traduzir, onde ele diz Na minha entrevista ao jornal, né, minhas palavras submundiais da FIFA não foram interpretadas da maneira que eu pretendia. Nada poderia estar mais longe do meu interesse do que rejeitar a possibilidade de disputar um torneio que eu considero uma grande oportunidade para continuar a lutar por grandes títulos com o Real Madrid. Assim, fica a curiosidade que é perguntar ao Karl Antielote, né, quem tiver, de repente, a oportunidade dele explicar como as palavras dele eram para serem interpretadas, né. Porque, assim, ele falou que não foram interpretadas da maneira como ele pretendia ser. Ele diz negativo, não jogaremos essa competição. Não tem chance, não vale a pena e tal. E depois diz que não foi muito bem interpretado, é muito curioso para saber o que ele pretendia ser interpretado com negativo, não jogaremos. Mas, pelo menos algo positivo, acabou sendo o resultado disso tudo. Que foi, simplesmente, o fato de que o Real Madrid confirmou a participação no Super Mundial. Se existia alguma dúvida, alguma lógica da não participação do Real Madrid, pelo menos agora está um comunicado oficial garantindo. Fica só a questão por conta da grana, né. O que o Antielote diz é que são 20 milhões de euros. O que o jornal A Bola, de Portugal, disse, que foi também confirmado por repórteres que cobrem o mundo desse mundo FIFA aqui no Brasil, pela Itatiaia, também atestaram ali de que é de 50 milhões de euros. Talvez 20 seja a participação, 50 seja para o campeão. Tem ali um entreveiro nas informações. Mas, pelo menos, foi confirmado agora, já também, que o Real Madrid participa. E, claro, provavelmente a FIFA chegou ali, meu amigo, falando que história é essa de que o Real Madrid não vai jogar? E aí o Real Madrid falou... E desmentiram tudo. Porque sabem, obviamente, que a credibilidade para os patrocinadores, o que deve ter de ligação da Mastercard na hora lá, falando, qual é a FIFA? Então, vou botar... Você está me pedindo uma grana nesse Super Mundial, o Real Madrid não vai? Se o Real Madrid não vai, eu não vou botar a grana. Então, vamos diminuir esse valor e tal. E aí a FIFA fez a ligação na hora também. E aí, enfim, está praticamente garantido. Não dá para garantir nada, mas está garantido. Aí o Mundial, pelo menos da FIFA, o Carlinhos e Elote só viajou na maionese. Seguinte, você provavelmente está se perguntando, Gabriel, está sem camisa do Fluminense. Acabei de chegar em casa, mas vou fazer uma parada rapidinha. Vou botar a camisa aqui. Pronto! Botei a camisa do Fluminense. Você também pode botar essa camisa aqui do Fluminense, tá? Para quem curte a camisa ali no estilo de torcedor, vou deixar o link aqui na descrição. Peguei na Foot Fanatics. Você tem por lá, tem todos os tamanhos. Use o cupom Jornada10, que te dá 10% de desconto. Além de que, se você também pagar no Pix, também te dá mais 10% de desconto. Se você pagar no cartão, parcelado e tal, também está liberado lá. Frete grátis. E aproveitei também, peguei esse short para Murilo. Está meio grande esse short para Murilo, mas eu já garanti, estava na promoção. A gente faz isso e guarda para o dia que ele puder usar, né? Vai lá na Foot Fanatics. Vou deixar o link aqui na descrição. E vamos lá, cara. Falar da outra notícia, que é uma notícia dada pelo GE.globo da escalação de amanhã. O Fluminense não tem John Arias, né? Agora, em definitivo, lá na seleção colombiana. E vai promover novidades, segundo diz a matéria aqui do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, no jogo contra o Botafogo. Felipe Melo também deve ficar de fora do jogo, vale dizer. Principalmente pelo fato do gramato sintético. Já havia mencionado isso daqui. Acharia muito difícil que o Felipe Melo jogasse um gramato sintético do Botafogo. Não só do Botafogo, mas o do Atlético, ele também não tem jogado. O próprio do Palmeiras também, não, né? E, segundo a matéria, o Samuel Xavier também retorna. Então, volta o time titular lateral-direita. Agora, com o gramado já completamente, o gramado sintético do Samuel Xavier está lá. E Marquinhos, ou seja, o Diniz só faz um giro, né? Do tipo, o Arias saiu, o Samuel Xavier volta e o Marquinhos sai da lateral-direita, sendo avançado para o ataque. Portanto, a gente deve ver, na escalação do time, um time com o Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Manuel, substituindo Marlon e Manuel, substituindo Felipe Melo, com o Marcelo na esquerda. Lima e Martinelli como volantes. O André segue fora ainda, né? Está recuperando a condicionamento físico após a lesão no joelho. Ganso, Marquinhos, Keno e Germain Cano. Esse é o provável time do Fernando Diniz. Contra o Botafogo, que também deve ter novidades, né? O Gregory, que é o jogador que foi contratado para essa temporada, volante, deve ser titular, bem como também Tiquinho Soares, segundo o GE.globo, deve voltar a ser titular no ataque do Botafogo, já que Savarino, que é quem está jogando no ataque, está com a seleção venezuelana. Então, o provável time do Botafogo. A gente vai falar mais disso amanhã no pré-jogo, mas fica aí a informação. John, Damião Soares, Lucas Raulter, Bastos e Cuiabano. Marlon Freitas, meu Deus, Marlon Freitas. O Marlon Freitas nunca empatou um jogo contra o Fluminense, gente. Ele só ganha contra o Fluminense. Ele ferra o Fluminense há muito tempo, inclusive, quando estava aqui. Marlon Freitas, Gregory, Tietê, Luiz Henrique. Sim. Tomara que não haja lei do ex. Tiquinho Soares e Júnior Santos. Esse é o provável time do Arthur Jorge, treinador do Botafogo. Amanhã tem pré-jogo, a gente aborda um pouquinho mais esse assunto, mas você está bem informado já para a noite desta segunda-feira. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!